O ar é meu amigo O ar é meu amigo Entrou na coxa dela E pôs-se a falar comigo Do que viu Lá dentro dela Que destes beijos sem fim O retrato que te dei E não me queres ver a mim Porque um dia te beijei Que destes beijos sem fim O retrato que te dei E não me queres ver a mim Porque um dia te beijei Podes mentir à vontade Dizendo que não me queres Porque eu já sei a verdade Digas tu o que disseres Podes mentir à vontade Dizendo que não me queres Porque eu já sei a verdade Digas tu o que disseres Agora já sei que mentes A não querer falar comigo Já sei tudo o que tu sentes O ar é meu rio Agora já sei que mentes A não querer falar comigo Já sei tudo o que tu sentes O luar O luar é meu amigo Mário Moita Voltou ao nosso programa Eu que tenho um recentíssimo projeto O Fado ao Piano Este é o CD O último trabalho de Mário Moita Aliás eu fui aqui acompanhado A guitarra por Jorge Silva A viola por Rogério Ferreira Eu que estou de molas aviadas Para muitos espetáculos internacionais Nomeadamente no Brasil e no Japão Assim se leva bem longe O nome de Portugal E o Fado ao Piano Mário Moita Muito obrigado Mário Mário Moita Mário Moita Mário Moita Mário Moita Mário Moita Mário Moita